Desde 1958, os Conselhos Federal e Regional de Engenharia e Agronomia prestam homenagens a profissionais considerados referências no campo das engenharias. Este ano, a engenheira metalurgista e professora de Engenharia Mecânica da UFPR, Ana Sofia, recebeu a medalha de mérito. Me senti muito prestigiada quando o CREA lembrou do meu nome e de todas as atividades que estão envolvidas. Foi emocionante até ver que fui selecionada entre tantos profissionais que existem no Estado. Foi ainda mais emocionante quando eu soube que a indicação tinha sido feita por um dos nossos ex-alunos, já que há bastantes anos se formou na UFPR e que hoje é um dos conselheiros do CREA. Então, realmente, é algo que a gente se sente até emocionado de ver que fora dos muros da universidade existe o reconhecimento para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia que a gente presta para o país, para toda a contribuição numa formação de qualidade que a gente faz para os nossos alunos. A professora faz parte do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná desde 1994 e atuou na formação direta de alunos de graduação e pós-graduação.